Olá amiguinhos! Sejam bem vindos a Merrymore! E a princesa Peach fugiu para aqui com aquele malucão! Link na descrição com tudo! Subscreve, ativa sininho, Super Mario RPG! Ok, parece que vai haver um casamento e é o casamento da Peach. Nós não podemos deixar isso acontecer, não é? Link na descrição com tudo! Subscreve, ativa sininho para não perderes nada! Ok, a Peach deve estar... Ok... Deve estar toda... Toda... Toda stressada! Pois vai casado! Não! Toda chateada! Ok, estes aqui iam casar e já não vão casar. Portanto... Vamos aqui... Vamos... Vamos ver essa... Aqui... Ah! Aqui temos as duas lojas! Ah... Que graças! Isto tem muitos quartos aqui! Não! Que graças! Um pecado! Hum... Um pecado! Um pecado! A porta está fechada. Levanta-te, Mário. Levanta-te até que o cuidado já fica cansado. Começa até a dober o corpo por estar tanto tempo na cama. Será que é aqui em cima da cama desta? Caraças. Ah, é aqui. Ok, bora. Ok, agora vamos aqui outra vez. Comprar. Ok, não tem nada muito especial. Tem um... Um anel... Muito maluco. Está cheio do poder do amor. Mas não é aquilo que queremos. Mas não é aquilo que queremos. Está para ir por aqui? É para sair. Eu não quero sair, meu. Eu quero entrar. Entrar ali no casamento. Parece que não me vão deixar entrar assim de qualquer maneira. Como é que eu entro lá dentro? Tu sabes um caminho lá para dentro? Este é o fotógrafo dos casamentos. Que descarazes. Que descarazes. Estes gajos não sabem nada de nada, meu. Um caminho. Ou assim. Que haja para aqui escondido. Umas cavernas. Estão eles vão levar por baixo da igreja. Umas cavernas. Umas cavernas. Umas cavernas. Umas cavernas. Umas cavernas. que está lá atrás. E como é que vamos ver isso? Era alí! Era alí! Caraças! Ok aqui está o bolo. Ok meu, já cá estou dentro. Não me deixaste de entrar pela porta da frente. Teve de entrar pela porta das traseiras, porque afinal estava aberta. Ah pois! Batei com as fuças. Caraças! Tínhamos de ir os dois ao mesmo tempo. Houve bosta lá dentro. Houve bosta lá dentro. Bora. Temos de conseguir parar o casamento. Um, dois. Ok, bora. E lá! Está ali um anel e tudo no chão. Ok, a princesa deixou queir tudo. Toma, vai-te casar. Será que nós conseguimos mesmo travar o casamento? Sei lá. Ok, o Mario já está aqui. Eles estão a informar que o Mario já está aqui. Vamos ver. Ok. Este encontrou um anel. Aquele encontrou um... Um brioche. Um brioche. e este encontrou os sapatos falta a coroa vamos tentar ir a frente falar com eles eu vou ser o padre encontrar a coroa aqui não está manos deve encontrar a coroa era encontrar a coroa antes das velas se acenderem não era? 1 3 4 3 �� E aí E aí Os gás iam lutando Ok vamos voltar para para mushroom kingdom Ok e não vou lutar Olha bem o bolo Será que o bolo vai ser um mestre um monstro Estava ao mesmo haver que o bolo ia ser um monstrão Ah e eles ainda por cima começam a atacar E aí Eu vou atacar o bolo Se conseguir com este botão meio manhoso que tenho aqui Toma 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 O bolo está-se a mexer. Eu também vi o bolo a mexer. Está-se a acender as velas. O bolo está-se a mexer. Agora era eu, palhaço. Eu acabei com o gacho. Ok, a parte de cima do bolo já foi. A parte de baixo! A parte de baixo! O gano vai-se embora! Não! A parte de baixo! A parte de baixo! O gano foi-se! Não podemos trocar! O gano foi-se! Toma! E aí Será que isto ainda vai transformar em mais alguma coisa? Ok, eu vou lutar, a gente já tinha visto, é toda a luta contra ele A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PRINCESA Podemos ir a mais o amo que ainda me levar a princesa. Isto dá para viajar? A CIDADE NO BRASIL 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 Não dá para viajar É porque, se calhar, está aqui dentro da casa, não é? E de vos casar, o vosso casamento tinha sido interrompido, já não tem há bolo. O bolo foi mega derrotado. Vamos tirar aqui uma fotografia. Toma. Vamos ver se agora dá para viajar mais rápido. Ah, isto foi logo para Mushroom Kingdom. Ok. Ah, Princesa! Finalmente salva! Aqui há um tesouro que eu ainda não descobri onde é que é, meu. Não deve ser nada de jeito. Vamos lá embaixo, acho que até com umas vezes o gajo me deixa passar para ver o que é que está lá. Não me deixa, meu. Fogo! E aí está a Princesa! Salva pelo Mariozão! Agora temos que recuperar o castelo do Bowser, não é? Bora! Amiguinhos, já sabem, link na descrição. Subscreve-se, se não, para não perderes nadão. Nada do que te trago. Não podes perder nadinha do que te trago. Ok? Está tudo com medo do Bowser. Tenha medo! O Bowser só quer recuperar o seu castelzão. Ok. E nós vamos ajudar, de certeza, não é? Ok. Eles estão a contar a história, como é que aconteceu. Ai cara, vocês batem aqui no microfone. E estão mais ou menos a, que a demonstrar. Uns com os outros, as cenas. Bora! Siga, amiguinhos! O Malo tem de encontrar os pais. O Gecko com as estrelas. E o Bowser... Quer recuperar o castelo. Bora, 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 bora. Eu achei que é de conversa fiada, mano. Ok, parece que a princesa também vem. Vai ser uma mega party. Ou não? A princesa foi descansar. Ela deve ter ido lá para cima, para o quarto dela. Ela tem um quarto lá em cima, por cima do castelo. Deve ter ido para lá, de certeza. Ok, ele vai pedir um favor. Por favor... Temos de... É... Derrotar o... 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 O malzão. Mario... Que? A princesa Pitch. A menina está a desejar boa sorte. Ah não? Ela também vem. Então Pitch. Leva-me com vocês. Tá bem, vai, vai, vai. Mas que a gente... Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Oh malta. Não é preciso ir a votos. Agora, parece que... Tínhamos de falar com aquele gajo da selva. Pelo menos, pareceu-me. Peita-lhe ponto. Era aqui. Que era o avô do nuvem. Ah, caraças, meu. Eles querem um snack. Um snack. Onde é que eu vou comprar um snack? Com... Ah. Comprar é numa loja, meu. Tem que ir a uma loja. Não é? Tem que ir a uma loja. Tem que ir a uma loja, de certeza. É... Mapa. E... Ahn... A Cricket Pie. Olha, se calhar é isto. Bora. Mapa. Assim é mais rápido. E vamos para... K-Hallpond. Ok. Deve ser isto. Se não for, já não sei o que é que é fazer mais, amiguinhos. A Cricket Pie. Ok. Era isto. A Cricket Pie. Tinha um Cricket Pie. Ok. Estou a falar das peças da Zona. Estrelas. Ok. Bora. Vamos explorar. Vamos explorar. E o Froggy Stick é para quem? É para ti. Mas o Froggy Stick dá menos. Acessórios. Aqui para a Princesa. Toma. Bora. Agora já devemos ter caminho por aí. Alguros. Ok. Já temos caminho aberto ali. Pimbas. Star Hill. Super Megalike. Acho que é uma prova. Estrela. 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 Ahn... Ok, Barrymore era onde já tinha estado. Ok, para Star Hill. Ok... Bora! A gente quer encontrar estrelas. Vamos lutar com este lagarto. Já, dá para lutar com o lagartão. Ah, caralho! Engarei-me aqui no... No... Fogo, não estou a acertar... Não estou a acertar... Na tecla. Toma! Agora acertei. Fogo! Maravilha! Não, cuidado! Fogo! Maravilha! Eu falei com a flor. E a porta não se abriu. Tenho de falar com esta também. E com esta também. Ainda há mais flores. Está aqui. Ainda há mais flores. Ok. Já está. Quem é que está aqui escondido? Anda cá. Caraca. Como é que eu não estou a acertar isto? Não estou a acertar isto. Toma. Toma. Já está. Não estava a acertar os toques. Esta porta foi onde eu saí. Não foi. Não estou a acertar. Está tudo bem. Não estou a acertar. Não consegui estabelecer esta. Troqueiro e ele. Sim. Está a acertar. Está a acertar. Está a acertar. Nhá está. Está a acertar. Estarei. Está o acertar. Já está. Vamos aqui dar uma lutazinha. Toma, deixaste o saco. Ok, Mario nível 11. É... Energia. Tipo só uma porta. Mas a porta... Depois da gente ativar... Olha, está ali uma estrela. Se a gente ativar isto... A porta leva-te para outro caminho. É assim tão fácil esta estrela? Não pode. Ok, ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seiside Town Próximo episódio Muito obrigado por estarem aí Adeus E até à próxima Fui